Música Território do Beniquim, acesse o Youtube, Território do Beniquim, lá você vai encontrar todas as lutas, é assim que você vai ajudar em você no canal, e as fotos, você vai nas redes sociais, siga lá então, Instagram, Facebook, Território do Beniquim, próxima luta, categoria até 55 quilos, Muay Thai feminino, convidamos atleta, representando a academia, CD Elite, Elite Pula! Música Música E a sua adversária, representando as academia, CD Nui Sti, Rá, Dianchi, Rá, Dianchi, Rá, Dianchi, Rá, Dianchi, Rá, Dianchi, Rá. Música 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 O Adai Amador, previsão 3 rounds de 2 minutos, o árbitro responsável por esse combate será Abel Moraes. Abel Moraes. Abel Moraes. Abel Moraes. Vem! 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 Vamos lá! Luta! Bora aqui! Luta! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.